Mãe, o que é isso, meu tamboronho? Sapo? Achou? Olha! O que é isso? Quem está fazendo esse carolho? Estamos aí, não está frio, ele não está frio. Vamos até aqui! Pela ponta. Ela vai ver o carro comigo. O mãe. Wow, o que é que é que é o que é? Aqui. O carro. É que é o carro ali, eu vi. Eu vi. É muito mais. O carro está aqui. O carro está aqui. O carro está aqui, sim. O carro está aqui. O que é isso? Olha o tamanho, não é grande? Olha o tamanho, é grande demais! Olha o tamanho, não é grande demais! Você pode ir? Você pode ir? Você pode ir? Olha, mãe, irmão. Você pode ir?